Ora, como é que estão os meus lindos ouvintes da Rádio Festival? Eu acho sempre mais bonito cumprimentar os ouvintes que não estão a ouvir esta rádio porque dessa forma nunca chega a ser simpático, porque eles nunca vão saber disto. Gosto de ser simpático, mas é à paisana, porque quando se dá muito nas vistas as pessoas acham que nós somos sensíveis e quer dizer, daí até andar de uma ondada na rua com o Moçambicano, é um tirinho. Eu não sei se já repararam, se calhar já repararam, ou se calhar não repararam, por isso é que eu estou a falar, portanto calma e vamos ouvir, que a solidariedade está a sair muito bem nesta fase do ano e curiosamente chega sempre ao mesmo tempo do Natal. Eu acho que é um exclusivo que arranjaram aqui para Dezembro que de repente toda a gente adora dar e ter um bom coração. É para todas, mas só especificamente nesta fase do ano. Atenção, há 11 meses que têm tempo para dar cabeçadas no sem-abrigo se tiverem testa para isso. 11 meses a aviar e tudo que se lixe. Agora, no Natal, ui, uns amores, tudo é feito em nome da solidariedade. Dá-me ideia que até o Hitler era gajo para neste momento ir a correr comprar um CD da Leopoldina só por saber que parte do dinheiro reverte a favor de uma instituição de solidariedade. Porque as mascotes também saem muito bem nesta fase. São mascotes que alguém criou enquanto fumava um calhau de droga. Mas sim, mas são giro. Eu pagava, mas pagava isso, pagava, para ver a Leopoldina e a Popota a lutarem na lama só com roupa interior. Isso, sim. Isso é que era ajudar os mais carenciados, porque à partida já sabíamos que uma levava no cinho. Eu também já fiz a minha quarta parte de solidariedade este ano, que foi ter ajudado uma senhora de idade a atravessar a estrada. Porque eu sou muito querido. Só depois é que descobri que era o Carlos Castro. Mas a intenção era a melhor. Os portugueses, basicamente, comovem-se com imagens de pessoas em sofrimento. Não sei se se repararam. Sejam crianças ou idosos, o que importa é que estejam em sofrimento. Pessoas que enfiam os pais nos lares aos 65 anos, mas que depois acham que vale a pena ajudar os outros idosos que estão em lares despachados por pessoas iguais a elas. Eu não acho mal que ajudem. Acho até muito bem, desde que não me chateem. Agora, tentem fazer algum sentido e podem começar pelas pessoas que vos puseram no mundo e vos alimentaram. Essas é que são as primeiras a precisarem de chamadas de solidariedade. Mas não custam 60 cêntimos mais IVA. Custam muito menos, mas valem muito mais do que qualquer cheque. E eu, pelo simples não, também vou fazer uma campanha de solidariedade para me alimentarem. Porque, subnutrido, eu já sou o que ajudo imenso. Agora, só falta arranjar uma mascote. E eu, há bocado, estava aqui a pensar que, se calhar, podia ser um cruzamento de um galga-fegão com um louva-a-deus. E há de dar qualquer coisa parecida comigo. Mas, assim, mais forte, mais bem constituído. Por hoje é tudo. Despeço-me para me ir a enfiar num centro comercial a fazer compras de Natal. Mas, antes, vou fazer um clássico que é para não estar no meio da confusão, que está sempre lá tanta gente no meio do centro comercial. O que é que eu faço para estar menos gente? Uma chamadinha com uma ameaça de bomba. Pronto. É rápido, não custa nada. E aquilo fica limpinho no estante. Até é mais fácil de fazer os embrulhos e não se tem que pagar porque as pessoas estão a gritar cá fora. Portanto, a gente entra tudo muito à vontade. É uma espécie de rodízio de compras. Mas, sem pagar. Está bom? Então vá. Ficamos assim combinados e quem chegar à primeira pita. Tchau.